E aí e aqui tá a cama e assim a cama do táxi viajante aqui a prática traseira e esse amarelinho aí é o o gás o gnv e aí eu vou desmanchar vocês vão ver e aqui tá o botijãozinho e dois o fogão fogão e o pneu tá embaixo da dessa talba da cama e aqui como eu fiz em cima do banco aí eu fiz um furo aqui assim que é onde o banco segura lá atrás né fica preso e aí fez o furo da tudo certinho e aqui eu fiz de abrir fechar bom então quando desmanchar ela vai fechar e quando eu vou montar a cama eu abro ela aqui ó e aí e aqui é a cama e toda a cama e eu vou começar a desmanchar só que eu estou filmando sozinho não porque não tem ninguém vai me ajudar viu então vai ficar meio estranho ó ó levanta aqui levanta aqui e aí o empurrar para trás aqui e ela e ela eu viajo com ela assim oi eu viajo com ela assim Ah, eu esqueci de colocar os tatames, né? Aqui é o tatame De Dois centímetros A gente gosta de cama dura Então a gente domina aqui em cima do tatame Pra gente tá ótimo Aqui Eu levanto aqui E tiro Um braço Ao fora